Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Tô falando. Cabelo, shampoo pra cabelo infantil tem um pH alto, deixa a cutícula aberta e deixa esse cabelo extremamente ressecado. Ah, mas meu filho ainda não sabe lavar cabelo, é muito pequenininho. Maravilha! Compre um creme de pentear, então, de adulto. E quando ele sair do banho, você aplica esse creme de pentear. Se o cabelo for cacheado, faz uma fitagem, ou se já tiver uma idade assim que consegue lavar o cabelo, já não deixa cair shampoo no olho, pode usar uma linha pra adulto. Pode usar aí uma Euseve Hidra e Alurônico, por exemplo, que é uma linha excelente pra cabelo natural. Euseve Hidra e Alurônico. Vou deixar a foto aqui em cima aqui. É só um exemplo, pode ser qualquer outra linha, mas vai deixar a cutícula mais fechada, esse cabelo vai dar menos frio.